E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu iria criar um jogo para você. Neste vídeo você iria criar o seu ninja de Naruto de acordo com os pauses do vídeo. Como funciona? Iria aparecer um enunciado na tela pedindo para você pausar o vídeo. Você iria pausar no momento enquanto o tempo ocorrer, de 5 a 10 segundos. Neste tempo você iria pausar uma vez apenas, antes o tempo acabar. Simples não é? Então vamos começar. Mas antes eu peço que você ainda não deixou o like e deixe o like neste vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, partilhar o vídeo com os amigos e também vai deixar um comentário dando sugestões para mais jogos como esse. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. Sua Vila Seu Clã Sonjin Churik Sobijo E Você possui um incrível poder ocular Esse é seu sensei Esse é seu Jutsu mais forte Esse é seu melhor amigo Esse é seu rival Agora que seu Jutsu já foi criado, irei criar uma historinha para vermos como ele é em combate. Você está treinando com seu melhor amigo na vila, quando de repente um inimigo aparece entre vocês dois, com a intenção de capturar a biju da vila e os ataca. Quem é o seu inimigo? O que aconteceu depois? O seu inimigo, após a batalha, consegue capturar o melhor amigo e foge. Você corre atrás dele. Porém, ele tinha aliados. Dois membros Akatsuki aparecem para te enfrentar. Quem é o primeiro membro? Quem é o segundo membro? O que aconteceu depois? Você continua correndo atrás do vilão e o alcança. Porém, percebe que sozinho não irá vencê-lo. E por isso é aquelas batalhas. De repente, você percebe que seu sensei te encarando. E ele percebe a situação. Ele entra na batalha para salvar o seu amigo, conseguindo tirá-lo dos braços do inimigo. Agora a situação mudou. São 3 contra 1. O vilão prevendo a derrota desperta seu poder oculto. Vocês percebem que ele está muito mais forte que antes e sombrio também. Porém, vocês continuam firmes e pretendem vencer ele para o bem da vila. Quem venceu a batalha final? Mas então pessoal, gostaram dos resultados? O ninja ficou assim. Meu ninja é da Vila da Cachoeira. Mesmo do Kakuzu. Do Clã Naro, do Shikamaru. Ou seja, eu tenho o poder da posição das sombras. A minha biju é a Kurama. Eu possuo o Mangeko Sharigan do Itachi. Ou seja, eu posso criar o Amaterasu. Isso é muito bom no Genjutsu. E também posso criar o Suzano. Meu Sensei é o Iruzen Sarutobi. Meu Jutsu mais forte é o Rasengan. Meu melhor amigo é o Yahiko. E meu rival é o Tio do Lame. Minha história ficou assim. Eu estava treinando com o meu melhor amigo, o Yahiko, na minha vila, da Cachoeira. Quando de repente o inimigo aparece entre nós dois e nos ataca. O meu inimigo que nos atacou foi a Kaguya. Agora me ferrei mesmo. Infelizmente nós perdemos. Pois o inimigo é muito forte. A Kaguya. Após a batalha consegue capturar meu melhor amigo e foge. Eu corro atrás dela. Porém, ela tinha aliados. Dois inimigos da Katsuki aparecem para me enfrentar. O Kakuzu e a Konan. Eu perdi a batalha pois estava muito desgastado após enfrentar a Kaguya. Mas por sorte consegui despistá-los e corro para salvar meu amigo. Eu continuo correndo atrás do vilão e alcanço. Porém, eu percebo que sozinho não vou vencê-lo nem a pau. De repente, eu percebo o meu Sensei. O Iruzen Sarutobi. Encarando. Iri percebe a situação e ele entra na batalha para salvar meu amigo. Conseguindo tirar ele dos braços do inimigo. Agora a situação mudou. São 3 contra 1. O vilão prevendo a derrota desperta seu poder oculto. Nós percebemos que ele está muito mais forte que antes e sombrio também. Porém, nós continuamos firmes e pretendemos vencer ele para o bem da vila. No final da batalha, o resultado do meu Ninja e a Riku Iruzen contra a Kaguya foi que nós ganhamos. Por sorte, vencemos ela e não teve nenhum sacrifício. E ela não conseguiu fugir. Mas foi isso pessoal. Coloque aqui nos comentários como ficou o de vocês. Não esqueça de se você ainda não deixou o like, deixe o like neste vídeo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o meu vídeo com os amigos. E também para deixar um comentário dando sugestões para mais jogos como esse. Eu sou o Felipe e até a próxima.